A Fundação Pernambucana Joaquim Nabuco divulgou uma pesquisa sobre os principais problemas das escolas públicas paraibanas. A falta de projeto pedagógico e de transporte escolar estão entre eles. Vou conversar agora com Valéria Assunção ao vivo, conversar com ela. Valéria, quantos municípios foram estudados por essa pesquisa? Boa tarde pra você. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Olha só, esses problemas foram encontrados em escolas públicas de 34 municípios aqui da Paraíba. Os pesquisadores visitaram as escolas, entrevistaram alunos, professores e também diretores e constataram uma realidade preocupante. Olha só, das 34 cidades, 8 não possuem projetos pedagógicos nas escolas da rede municipal, o que é obrigatório pelo Ministério da Educação. É o segundo pior índice da região Nordeste. Ainda segundo a pesquisa, em 13 cidades paraibanas, o transporte escolar ainda é feito de forma irregular. Ou seja, os estudantes são transportados em caminhões, caminhonetes, em carros abertos, o que oferece risco para a comunidade. E o estudo também constatou problemas na infraestrutura das escolas. Os estudantes foram ouvidos, os professores e os diretores, e afirmaram que na maioria não há pátios com coberturas e também quadras poliesportivas. Outro aspecto observado na pesquisa é que 55,22% dos alunos ouvidos, eles lamentaram a falta de laboratórios de ciência e, por incrível que pareça, na era digital, falta também laboratórios de informática nessas escolas. Viu, Denise? Um raio-x da educação, feito por quem realmente vivencia os problemas no dia a dia. Complicado, viu, Valéria? Porque a falta de estrutura hoje, né, ela vai se relacionar muito bem com o futuro desses estudantes lá na frente. Então é complicado, é bom melhorar o quanto antes. É verdade, compromete o rendimento no futuro, no vestibular, enfim, na vida acadêmica. E esses problemas, de fato, uma pesquisa como essa, acaba servindo aí de parâmetro para que sejam feitas políticas públicas para corrigir esses problemas o quanto antes, né? Educação é a base de tudo. Exatamente. Até já, Valéria. Até já.